Olá, bom dia! Para você que acompanha a página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram, trazemos a atualização do volume de águas do açude Araras. Hoje, quinta-feira, 7 de abril de 2022, açude Araras continua recebendo uma boa recarga de água nas últimas horas. Muita água no açude Araras. Vamos aos dados. O aumento total deste ano, do início do ano até hoje, é de 2,25m. Do início do ano até hoje, o açude Araras aumentou 2,25m. Falta para transbordar, falta para sangria, 1,66m. Falta para sangria, 1,66m. O aumento das últimas 24 horas foi de 8cm. O açude Araras aumentou 8cm nas últimas 24 horas. Você vê imagens da manhã de hoje do açude Araras aqui em Varjota. Em porcentagem, o açude Araras está com 82,57% da capacidade total. 82,57% da capacidade total. Até a manhã de hoje. Você vê imagens da manhã de hoje do açude Araras. Muita água. 8cm de aumento nas últimas 24 horas. O aumento total deste ano é de 2,25m. Falta para transbordar, 1,66m. Nosso apoio cultural, lojas hiper, eletro e lá em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lá, o Leopoldo em Heriotaba. E Cleone Ximenez em empreendimentos em Varjota. Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.